Oi pessoalinhas, mais um vídeo aqui, mais uma entrevista pra vocês com um cara que eu queria trazer há muito tempo, já sou amigo desse cara, fico muito feliz de poder chamar ele de amigo, canta muito, vamos dizer que já entrou pro hall das lendas da história do sertanejo, eu não vou ficar aqui apresentando muito não, pra não ficar puxando muito saco, mas hoje eu tô aqui com o Cleitinho, Cleiton, Cleitinho Camargo, pra pros mais íntimos, prazer estar aqui com você, no seu canal, dando essa entrevista pra você, Manda um abraço a todos os seus telespectadores, né, isso, feliz demais estar aqui com você, você é meu amigo, se você quiser, sabia pra perguntar, não, eu tava doido pra acontecer isso aqui, porque eu pensei assim, bicho, eu nunca vi o Cleiton dando entrevista sem o Camargo, pra falar de mercado, da história e tal, porque eu acho que quando eu trago os dois, acaba que você vai falar uma coisa que o Camargo também quer falar e vice-versa, e às vezes impede que você conte uma história que o Camargo não tá nem a funcionar, Ou às vezes a gente passa até batido em algumas histórias, que às vezes não lembra, na hora não esquece de falar, porque o outro falou alguma coisa, verdade E aí eu vou trazer o Camargo aqui também, só o Camargo, porque eu tenho certeza que o Camargo vai me contar coisa que o Cleiton talvez ou não sabe, ou não lembra Eu mesmo sou ruim de cabeça, ele é bom demais É por isso que eu tô trazendo aqui separado Então, meu filho, eu posso perguntar qualquer coisa? Claro, fica com vontade Você pergunta isso pro convidado Fica com vontade Então vamos começar pelo seguinte, vamos começar pela história A gente conversou aqui um pouco antes, e eu fiquei surpreso com uma coisa que ele começou a me contar, eu falei, para de contar porque você fala isso no vídeo Pra mim, Cleiton Camargo foi formado assim O Cleiton é um cara que cantava aí, tal, muito bom, beleza, todo mundo sabia O Camargo foi um irmão de Zezé e do Luciano que inventou que queria cantar, do nada E aí os irmãos muito famosos, muito influentes, alguém falou do Cleiton pra ele e falou assim Então beleza, vamos usar aqui a gente e vamos unir esses dois pra eles cantarem Eu tinha isso na cabeça O primeiro disco é de 96, não é? 96 6 ou 7? Na verdade, nós começamos a gravar ele em 95, finalizou em 96 Porque em 95 a verba acabou, quando eu já tava em São Paulo E aí eu lembro que minha mãe saiu do emprego pra fazer um macete, pegar e pagar o restante do disco E acabou que não deu o dinheiro, o valor não foi total E ficamos um tempo com ele parado Aí depois eu voltei pra Goiânia, retornei a São Paulo, conheci um empresário da gente Que foi o cara que apostou, que investiu no CD na época E daí foi continuando, aí foi pra frente Mas antes disso tem história demais Então isso que me intrigou Porque pra mim tinha juntado essa dupla do nada em 96 Em 96 gravaram um disco, lançaram Cleiton Camargo Nossa, um deles é irmão do Zezé de Camargo e do Luciano E vamos usar essa influência pra ajudar a Cleiton Camargo Nada a ver o que eu falei, né? Nada a ver Muita gente pensa, né? Ah, porque o irmão do Zezé de Camargo foi tudo muito fácil E a gente sempre falou nas entrevistas da gente Que o Zezé de Camargo e do Luciano, é claro que soma sim Porque na época, eles até hoje são ícones da música setaneira Somava um pouco Mas ao mesmo tempo, atrapalhava às vezes também É mesmo? É, é claro Em que situação? Porque assim, eles estavam com muito sucesso nessa época Com 95, era o auge dos caras mesmo assim, o boom de verdade Às vezes eles iam fazer show numa cidade, né? E às vezes as rádios tinham a maneira de querer que o artista fosse na rádio dar entrevista Isso Muitas rádios querem isso e faziam isso na época E eles não iriam Por causa do tamanho que tava o negócio Não dava pra ir, né? Fazer rádio, os caras não descansavam Era 30 show no mês E acabava que a gente passava fazendo a divulgação nessas rádios Os caras puto Vai lá, não vou receber eles também não Ficava puto Pegava a bronca da época dos meninos e já descontava na gente Entendi Enfim, mas do mesmo jeito que tinha essas coisas Tinha um lado bom também, que abriu muitas as portas Mas é que eles pegaram, uniam, houve uma estratégia Não, vamos fazer isso aqui Ah, descobri um cantor Não, não Foi por acaso Pra começar, eu nunca gostei muito de sertanejo Eu era cantor de hip hop Eu tinha um grupo de hip hop aqui em Goiânia Eu não consegui imaginar isso, mas Verdade Que chamava Megavox E aí, isso foi tudo muito por acaso Eu nem sabia que eu cantava, enfim Eu ia muito pra uma rádio aqui em Goiânia na época Que um prêmio, ela ocultou até hoje aqui Conheci o Camargo, ele tinha uma outra dupla Nada a ver, assim Não teve nada Estrategiático, assim Pra falar, não Foi montada a cena Nada disso Foi totalmente independente Então, quer dizer que Do nada O Zezé e o Luciano recebem a notícia Que o Camargo Ele já tava com o outro cara Era Leves de Camargo na época Leves? É Leves de Camargo E eu ia pra rádio A rádio fazia alguns shows dos bairros Eu ia acompanhando meu primo Que é esse louco do que eu te falei Que é o Cristiano Flowers Que trabalha hoje em Goiânia Numa rádio aqui Chamada Positivo Sim Eu ia com ele aí A rádio fazia show de bairros E muitas duplas iam na época Cantar lá E eu fui um dia só pra acompanhar ele Aí o Camargo chegou, cantou Ele falou Olha, o Camargo O Camargo é a cara do Zezé Tinha um cabelo grande na época Os dois Ah, ele tava até o cabelo grande Tinha um cabelo grande É Aí eu falei, ah, legal Parecia, enfim Tremia as pernas Porque eu já era fã do Zezé, né Porque o primeiro Zezé que eu curti de verdade Eu cresci ouvindo Zezé Não que eu não gostava Mas o meu gosto Você preferia hip hop É, porque as minhas amizades Eu acho que influenciam E na época os amigos gostavam de hip hop Eu acabei sendo influenciado Mas eu sempre cresci ouvindo Zezé E aí, cara Acabou esse show O Camargo entrou no carro do Cristiano A gente ia sair pra algum lugar E eu tinha gravado uma fitinha Na época uma rádio Cantando umas músicas Playbacks De Leandro Leonardo O Cristiano colocou no carro E comecei a cantar lá Quando alguém lhe perguntar Por que voltei 20 tom acima do tom do playback E o Camargo falou Nossa, canta muito agudo Vai, tira, tira, tira E acabou nisso Aí o Camargo Eu fui em show Aí comecei Conheci o Camargo Aí fui em show dele Com o Cristiano Com outra dupla E tal E por acaso um dia A gente se encontrou E ele falou assim Cara, eu separei a dupla Eu falei Pô, que triste, cara Agora você tem que ir com outro parceiro E tal A gente ficou amigo Ele ia pra casa E aí um dia A gente foi fazer uma viagem Pra Uberaba E no ônibus Ele falou assim Você não quer cantar comigo, não? Falei, cara Mas eu não canto, velho Eu gosto O negócio meu hoje É hip hop Eu canto Nem eu sei se eu canto Não, mas você tem a voz boa Vamos tentar ver Se a gente consegue Buscar uma voz de canto Pra você Falei, cara Sei lá E minha mãe Ai, seria uma boa Sabe aquela coisa de mãe Vai ser uma boa Vai ser uma boa Tá bom, vamos fazer Daí eu também Menino, né Vamos fazer No fundo No fundo Você tá achado legal Tipo assim Pô, o irmão Zezé de Camargo E a gente ficou amigo Ele ficava dentro de casa Praticamente E aí, cara Eu procurei Uma professora de canto Ela me Fez todos os testes Eu falei Eu doutor Eu falei Professora Eu canto Vê aí se eu canto E ela Pá Bateu no sol Ela falou Faz assim Pá Dá a nota Canta em cima da nota E eu cantei E ela falou Não, você canta Você tem noção E daí eu fui começando A fazer aula Comecei a conhecer Você também Comecei a ouvir mais Comecei a pensar A atenção O que era a primeira O que era a segunda Eu não tinha nem noção O que era a primeira O que era a segunda Quando eu montei Do Camargo Nem sabia O que era a primeira O que era a segunda Eu sabia que tinha um rumo ali E você tinha que cantar Naquele rumo ali Mas se eu tinha a segunda Se a segunda fazia do outro Que a terceira Eu não sabia nada Eu era cru, cru, cru E fui eu com o tempo Estudando isso Porque tudo que eu pego Pra fazer Estava falando pra você Em off aqui Muitas pessoas me acham Muito exigente Não sou exigente Eu sou um cara Que eu não faço Nada na minha boca Se você me chamar Pra fazer um projeto Alguma coisa Eu vou dar a minha alma Pra você Vou fazer o negócio Virar de verdade Acontecer Eu não dou conta De fazer nada mais ou menos Show tem que ser um show de qualidade Porque as pessoas Que pagam pra ver Tem que ver um show de qualidade Principalmente a parte sonora Eu não me importo muito Com cenografia Que essa parada não O negócio é o som Quem vai ouvir lá embaixo Pô, tá bom o som Tá a voz legal Tá saindo legal A minha preocupação técnica Eu sou muito exigente Nessa parte Nessa parte E quando você é muito exigente Na parte de você Querer fazer o certo Você tá chato como chato Chato Não é perfeccionista É chato E os chatos São aqueles que gostam As coisas certas E no Brasil já viu Quanto mais errado você faz Mais bom você é É No Brasil É igual falar a verdade No Brasil Falar a verdade é ofender É Você fala a verdade Hoje é um crime Você mente Você é elogiado A internet muito tem disso Você sabe disso Se eu falar assim Cleiton Sua camiseta rasgada E ela realmente tá rasgada Por que você falou Que camiseta tá rasgada Porque tá rasgada E é impressionante O quanto hoje tá difícil As pessoas encarar a verdade Eles não aceitam a verdade Por mais que seja verdade Eles não aceitam Por mais que seja verdade mesmo Eles não aceitam Eles contestam Ficam com raiva de você Porque não gostam de ouvir a verdade Eu já sou o contrário Se eu tiver que falar a verdade Pra você Porque pra mim O que vale é a nossa amizade Eu não faço Eu não me relaciono com alguém Por interesse Ou porque você é o Dudu por cena Tem um canal famosíssimo Não é por isso não Eu tô aqui Gosto de você Conheci você Há um tempo atrás Fui com a tua energia A gente se identificou Então Eu gosto de você de verdade Se eu não sentisse energia Acho que eu não estaria nem aqui Não tava não E daria desculpa pra você Mas eu sou muito verdadeiro Daquilo que eu faço Muito verdadeiro É E para de falar que eu te abandonei Depois que Não Depois que você estourou Estourei Não estourei nada Estourou O cara hoje mora em Goiânia O maior centro sertaneiro de hoje Do Brasil Me recebeu na casa dele aqui Com caviar Ah sim Com certeza Mostrar aqui o potinho de açúcar Cabando o açúcar Pra ele ver O cara o maior que vale É o papo É a história É E eu tô doido pra falar Igual boteca O que que você Outra chance Você precisa Eu preciso de outra chance Fazer outra história Outro amor Outro romance Outra chance O destino A gente faz acontecer O coração pode mudar Você vai ver Quem sabe No destino Está escrito Eu e você Maravilhoso Você falando Ah sou chato Me acham assim É porque eu penso Que você É de uma geração assim Com esse costume Sim A gente falou até um pouco antes Hoje tem muita coisa Que é feito Mais ou menos Nas coxas Nas coxas E naquela época Nos anos 90 Ou você fazia Ou não fazia É Eu penso que era assim Cara Se você buscar O nosso acervo musical Os discos Que a gente lançou Pode ver a qualidade Tanto de arranjo De letras E de som Eu era muito assim Preocupado com Com a sonoridade A gente estava mixando Uma música ali Eu falava assim Cara faz um cassete Eu vou ouvir lá no carro Para ver como vai soar Porque aquilo que eu estava Falando para você Eu era moleque Eu tinha aqueles Três Acho que era Três em um Não sei se é Três em um Micro system Que os caras Os americanos Colocam no ombro aqui E saem ouvindo o som Está ligado Por causa de eu ser hip hop Eu tinha esse Esse som E aí na época Era fita cassete E eu comprava as fitas E colocava para tocar Apertava o play O som vinha baixar Aí eu colocava o agudo Que tinha na parede Mas não vinha Eu falei Tem uma coisa errada E eu sempre fui fuçador Aí eu ouvi duas Duas cabeças de parafuso Debaixo da fita Falei Cara Será que se eu rodar Essas cabeças de parafuso O som não pode mudar? Por que essas cabeças Estão aí? Mais o parafuso No som mesmo? No som mesmo? Na fita não Não, no som No cabeçote Peguei o parafuso Fui lá Apertei o play E rodei O som Fofoda abria Falei Opa Deu certo Então assim E eu era moleque Eu não entendia nada disso Então desde pequeno Eu já tinha esse ouvido Meio técnico Crítico Técnico de som para as coisas E aí depois Que eu comecei a gravar Os meus discos Com a produção do César Augusto Que dispensa elogios Como profissional No Moche Que é um dos maiores estúdios Não sei se é o maior Você pode dizer? Talvez o mais badalado Mais badalado Pela qualidade E equipamento Isso Então a minha faculdade musical Técnica E como canto Chama-se César Augusto Estúdio Moche Pouca coisa É Verdade Então hoje assim Hoje eu sei o som que eu quero Eu sei o agudo Eu sei o grave Eu sei o efeito Que eu quero na minha voz Eu já sei o que eu quero Então eu falo assim Porque tem muitas vezes hoje Que chega para um técnico de som Eu falo assim Bicho ó Tá uma bosta Tá horrível Não tá legal E nunca chega no legal Porque as vezes O cara não tem esse ouvido técnico Saber o que ele quer pedir para o técnico Eu já vi Eu já vi história Teve um técnico de monitor nosso Que trabalhava com uma dupla Até famosa aí Que o artista jogou o microfone dele Sabe por quê? Porque ele não sabia o que o artista queria O artista não sabe pedir Eu quero isso na minha voz Na minha voz está faltando isso Médio, grave, brilho, agudo Efeito, tira isso, aumenta Não sabe E aí ele acha que o técnico Por estar recebendo Tem a obrigação De entregar aquele som Para ele não é assim Às vezes o som que eu gosto Não é o que você gosta Então eu tenho que falar para você Dudu Não goste isso não Vamos fazer assim De essa forma Me agrada E você como um técnico Você vai saber chegar O som que eu quero Então não adianta eu exigir de você Sendo que eu não consigo abrir A tua cabeça E por aquilo que eu gosto Então teve muito isso Perfeito Ótimo Grande escola Deixa eu fazer uma pergunta para você Você tem problema De falar o seu verdadeiro nome? Não Porque talvez Vai ser um choque Para as pessoas agora Porque o pessoal não sabe Que o Cleiton não chama Cleiton O seu nome é? Luciano A minha pergunta é Você não usou Luciano Por causa do Luciano? Também Claro Porque seria Luciano e Camargo Então Mas você viu que depois O José lançou um CD espanhol Camargo e Luciano Camargo e Luciano Então não podia usar Até porque Camargo já era irmão Então enfim Ah verdade Por conta da própria patente Não pode usar coisa similar E você seria Camargo e Luciano Você seria Luciano e Camargo É Então Ever Nossa Nunca Olha só Eu não parei para pensar E Camargo tinha sete letras Falei Cara Tem que achar um nome com sete letras Ah Teve isso É Cleiton Pensava na logomarca Desenhava ali Como é que ficaria Cleiton Cleiton é bom Não Mas você chegou a pensar em outro Por exemplo Sim Caio Caio e Camargo Cleilton É bosta 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 pura Aí eu falei Não velho Vamos botar o Cleiton Mas aí tinha aquela Mas coloca com Y Simples L-E-I-T-O-N É o mais objetivo E o pior É que eu vejo muita gente Escrevendo seu nome com A Y É dificulta A Y Moça O Cleiton Esse Cleiton aqui É puro Cara Eu vou dificultar pra que C-L-E-I-T-O-N Mas às vezes acontece Cara Foi muito engraçado Uma vez Nós vamos gravar um programa Da Hebe Lá em Curitiba E Ainda bem que não era ao vivo Era gravado A gente tava pra entrar ali E ela Vem aí os meus priminhos Meus afiliados Cleiton e Cleidi Que? Foi Cleiton e Cleidi De onde ela tirou isso? Tadinha Porque existe o Cleiton e Cleidi Da época dela Eu sou nuvem passageira Nossa Mas isso aí É antigo Aí o Camargo falou assim Peraí Não entra não Vai parar É que eu ia entrar Eu ia entrar mesmo Ô Hebe Não é Cleidi Camargo Não é o Cleidi Chamou qualquer um Ele ia entrar Eu ia entrar Eu ia falar É Cleidi Camargo Madrinha É chamada de afiliado Então tem muita coisa engraçada Eu vejo lá C-L-A Eu deixo Fazer o que? Vou explicar É que nem essa história Você é irmão Do José Camargo e Luciano Eu queria fazer isso Eu queria Porque eu acreditava Você falou de irmão Mas eu cresci ouvindo assim O Camargo é irmão de José Luciano E o Cleidi é primo Tiraram de qual rabo Essa informação? Sei lá Porque assim Nós não temos nenhum vínculo parentesco Nada a ver E aí Acho que devido a gente estar junto Acaba virando primo Uma mídia fala uma coisa Outra mídia fala outra Mas eu acho que também O fato da sua voz Ter uma timbrage parecida com a do José É Muita gente achava que A primeira voz era o Camargo Na roupa É porque parece o José Eu acho que Dos cantores que tem a voz Da timbrage mais parecida com a do José Que chegam Chegam nos tempos áudios É Cleiton E Léo Magalhães A minha referência musical foi ele O artista que eu brilhei os olhos Como cantor na época Era ele Sofia está aqui Vai deitar a mega? É a cachorrinha Sai daí Então Então o que acontece Eu cresci com a referência dele Eu era fã Como sou até hoje Para mim não tem artista Hoje no Brasil como ele Não Sou fã demais dele Então assim Eu cresci ouvindo ele Então a minha referência foi ele Então assim Muitas pessoas achavam realmente Mas foi natural Você é irmão É porque seu tio é igual o De Não A dona Helena Nesses dias eu encontrei Com a Anacá do Camargo Tentava comer uma pizza E tal Ela falou assim Não sei porquê Cleiton Mas parece que você é meu filho Do nada Assim ela falou Ah que legal Ah dona Helena Porque se ela via eu sempre com o Camargo Aquela coisa e tal Até ela mesmo Achei engraçada Parece que você é filho meu Não sei porquê Porque se ela veio muito com o Camargo O tempo todo junto Televisão História Acaba virando filho Na verdade E são tantos fatores E o legal é o seguinte Você está viajando no aeroporto E manda um beijo para a dona Helena Sua mãe Ah não vou explicar Já cansei Ah mando sim Minha mãe está bem Está bem Ah soube sua mãe na igreja Ah que bom Ela está na igreja Então hoje eu não explico mais É igual o Camargo O Camargo está no aeroporto Isso é muito engraçado Aí o povo fica assim Cutucando o outro Ah é o Zezé 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 Aí eu falo Camargo Fica quieto O Zezé chegar aqui Você fala Eu sou o Zezé Como é que está E já aconteceu O Itágio no aeroporto Ele fala Ô bicho O cara chegou o Zezé E falou E aí cara Tudo bem Que parece a voz Como é que está Tudo certo Bem Ô Zezé Sou seu fã Claro E passou pelo Zezé E eu acho que o Camargo Conversando Parece a voz do Zezé Muito E cantando é o Luciano É né Impressionante Impressionante O time dele Cantando é o do Luciano E falando é o do Zezé Vai entender Vai entender Não posso ouvir essa música Ela me mata Vai São tantas lembranças Que eu tenho No peito guardadas Não posso ouvir essa música Eu sofro tanto Nem a chuva que molha A cidade é maior Que o meu pranto Aí sabe Mandei bem Mandei bem Demais Segunda e violão É o cara Eu queria falar Sobre essa relação Porque você falou assim Ah Pensei tendo a logo Do Cleiton Camargo A logo Foi para um lado Dos Zezé de Camargo e Luciano Não foi? Uma época Aquele arcozinho Foi no começo Cleiton Camargo Foi estratégia Óbvio Marketing Se falasse que não Agora você está mentindo Para mim Lógico Aí a sua voz Coincidentemente É para o lado do Zezé O Camargo tem a cara do Zezé Eu sei que você falou aí Que teve coisa Que às vezes Até atrapalhou Esse fato e tal Mas O que você poderia falar De Assim Mais detalhadamente Assim de Porque você falou Meio por cima De ponto positivo e negativo Mais detalhadamente O que atrapalhou Ser Terce parentesco Com o Zezé de Camargo e Luciano Na verdade Eu quero até melhorar a pergunta Zezé de Camargo e Luciano Você acha Como que eu faço essa pergunta Sem parecer chato Eu quero perguntar Se eles ajudaram Ou você acha que Não Deixou a gente Sim Foi justo Deixou a gente Fazer o nosso trabalho Então Você entendeu Entendi A pergunta é Eles ajudaram vocês ou não Não é essa a pergunta É Vamos ser mais rasgados É Então Deixa eu falar pra você Eu já filmei direto Quando nós montamos a dupla Eu mesmo cheguei no Camargo E falei Cara É o seguinte Você é irmão do Zezé Já existe uma cobrança Eu vou pagar um preço Por estar cantando com você Para o povo achar Que eu estou Aproveitando Alguma coisa Enfim Nem eu sei Que vem me convidar Para cantar com você O meu negócio É outro gênero musical Para quem não sabe Então assim Vamos trabalhar paralelo Porque eu acredito muito Que quando você trabalha paralelo Você obtém mais sucesso Do que você ser ajudado Eu sempre pensei assim Então por favor Vamos procurar andar Com as nossas pernas E tudo e tal E sempre foi assim Cara O Zezé e o Luciano Eles não tem responsabilidade Alguma com o nosso sucesso Ou pouco sucesso Que a gente fez nos anos 90 Não tem Foi tudo andando Com as nossas próprias pernas Gravadora Empresário Tudo Tudo Nós fomos gravar juntos Acho que foi no quarto Acho que foi o quarto disco No quarto disco Acabou Acabou Eu não sei por que Entre nós a paixão Já não rola Então assim Foi muito independente TV foi tudo independente Tanto que teve um dia Que nós encontramos Num programa da Globo Chamado Som Brasil Por acaso Tava lá As vezes o Maril Luciano João Paulo Daniel E Cleide Camargo Marcado Porque tava estourado Quando o meu negócio faz É porque quem vê isso de fora Vai pensar assim Não Aquilo ali foi o Zezé que puxou O Zezé usou influência Pra levar o Cleide Camargo De jeito nenhum Então assim Eu acho que Até eles mesmo Eles falam isso Já falaram isso até no programa da Hebe Que o sucesso nosso É independente da carreira deles É mas o povo não vai acreditar Não acredito E muitos talvez não saibam Só que você tá falando agora De cara lindo Como hoje tem muitos youtubers aí Que precisam estudar mais Às vezes sobre a história da gente Dos centeneiros dos anos 90 Você é um cara que sabe tudo Tanto que eu conheci você Fazendo uma matéria Da nossa história Sem nem E eu fui lá Eu mesmo tive a iniciativa De lá te parabenizar Inclusive só uma curiosidade O Cleide é o primeiro artista Que entrou em contato comigo Isso aqui é um marco pra mim O canal tinha uns 2 mil inscritos Ele é o primeiro artista Que falou Te assisti Gostei, viu Eu me lembre Eu acho que foi o Cleide Foi, foi, não foi Eu tenho certeza Mas por quê? Porque ali eu ouvi Que você falou com propriedade Você sabia o que você estava falando Você estudou a nossa história Você falou de músicos ali Lá do B, lá do A Enfim Você falou de uma história E eu falei Cara, esse cara é fantástico Então fui lá E fiz questão de curtir Deixar o like E mandar Você aqui tomando meu café Na sua casa, né É, na minha casa Mas é bom demais, cara Amisade assim É bom demais Uma pergunta legal Que eu acho que o pessoal vai querer Tem muita curiosidade Por quê? Da onde partiu essa ideia Do Cleide Camargo De fazer tanta aversão? Então Antes de responder Na hora de amar Quando o grande amor se faz Se é amor não sei Meu anjo azul A Michelle gosta dessa É Scorpius, né? Vai ser bem melhor Vai ser bem melhor Esqueci o nome do cantor É o Brian Adams Brian Adams Então, cara Como eu vinha de uma De uma geração de ouvir muito pop Eu gostava muito pop Pop internacional Rocks, essas coisas aí Eu curtia muito isso Na minha infância também E aí A primeira versão Não foi ideia nossa Foi da gravadora Foi quando o Goiânia Morse faz Certo Que era um cantor Chamado Amadeu Ming Que tava tocando uma música Aqui em Goiânia Chamada Cantar e Damoro No Goiânia, no Brasil E aí Tá muito estourada A gravadora Vamos fazer uma versão Dessa música Aqui Cara, versão Vamos fazer E aí o César fez A versão da música Aí a letra é enorme Parecia uma bíblia Eu falava Não, pelo amor de Deus Aí eu fui ouvir a melodia Ai, velho O disco pronto já Tinha gravado já O disco fechado Aquele disco Outra chance Outra chance É, amor por ver se puder É, fechado Não, viu Aí o César Com aquele jeitinho O César é maravilhoso Como pessoa, cara Quem fala do César É porque não presta Você conhece o César? Eu, eu Por, por, por Por WhatsApp Não, você tem que O César é um doce, cara É um cara Super do bem A luz Ele chegou com jeitinho E falou Filho Por favor Bota a voz por mim Por favor E eu, cara César Essa música é muito grande Nada a ver, velho Uma coisa Por favor, filho Com jeitinho Tá bom Cantei a música Como se fosse fazendo Uma guia Nem Pra agradar Só foi pra agradar o César É Nem Sem tesão nenhuma Cara Ok Gravei a música Não, a música vai ficar Beleza, deixa eu ir Acho que ela é a última Que faixa que ela é Acho que é a última, não Posso ver que Vai contar O que eu vou te falar Gravei uma música E lançamos Começamos a trabalhar Uma música minha E de autoria Com o Adriano Com o Adriano O Adriano Era do André Adriano Lembra? Hoje é giripoca Vai piar Vai Nós fizemos essa música Outra chance Fizemos na casa A minha avó Aqui em Goiânia A gravadora Trabalhou essa música Outra chance Outra chance Você precisa Eu preciso De outra chance Aí tá E fomos fazer um clipe Na Asvega Na gravadora Enfim Aí, cara A gravadora Trabalhando essa música E de repente Começou a tocar Essa música Sozinha Terceira música Sozinha Nos rádios Sem a gravadora Trabalhar Opa Ué Tamo trabalhando Outra chance Tá tocando Quando a mulher Isso faz Aí a gravadora Não, vamos virar Então, vamos virar Faixa E cara E é impressionante A música Foi os quatro cantos Do Brasil Eu falo pra você Porque assim Na época Até na época De 97 Existe um preconceito Com o Sertanêvo Em algumas rádios Tanto que assim Rádio em São Paulo Quando eu cheguei Em São Paulo A rádio em São Paulo Não tocava Só os medalhão Zezé, Luciano, Leonardo E tudo E eu ouvia aquela rádio Falei Pô, será que um dia Eu vou tocar Nessa rádio aqui Cara Ficava pensando Ouvindo no carro Só dava pagode Só pagode 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 Cara E pagode Tava em alta Em alta De repente Cara Quando a mulher Moço faz Começou a pipocar Você viajava no interior Colocava numa rádio Era ela Outra rádio Era ela E a gravadora Foi pra cima Dessa música Quando eu ouvia Eu tava tocando Na Band FM em São Paulo Foi o dia De maior emoção Na minha vida Assim Que eu chorei Puxa vida Tocar nessa rádio Cara Que benção Mas até aí Quebrando barreiras Até chegar aí Ainda teve muita Muita história Muita história Ixi cara Tá Mas aí você fez Quando o Grande Amor Se faz Por assistência do César Isso Beleza Depois Aí vocês entenderam Tipo você Pode ser uma saída Pode ser uma saída Legal Vamos fazer uma outra Deu certo Quando o Grande Amor Se faz Vamos tentar uma outra Aí eu falei Cara Então vamos Rock set César Vamos fazer uma letra Dessa música Aí eu levei pra ele A música Spending my time Você que fez Não Ele que fez Só levei a música Pra ele Mostrei Cara Ele Impressionante Ele cara Parecia um pai Que recebeu Entidade Começava a escrever O cara É um fenômeno César Aí ele Senta aí Fili Vamos fazer A versão Então Ele ouvia Aí Que que é Sacada Do César Ele fazia A palavra Com a Fonética A fonética Terminava com um A Ele fazia com um A Então isso que Deu certo Aí ele fez a letra ali Cara Em coisa de meia hora Essa versão Rápido Eu falei Não Do caramba Vamos fazer Vamos embora Pedir a liberação Será que vão liberar Porque é isso Tinha que pedir a liberação A curiosidade que as pessoas têm Será que o pessoal lá fora libera Isso Aí a gravadora mandou Acho que não sei se foi pros caras mesmo Sei lá E teve que mandar o tape Tudo certinho Com o arranjo E aí eu sempre Aquela coisa Cara vamos regravar Vamos Então vamos manter Aquela coisa da música DNA da música Então eu fiz o arranjo Exatamente igual O original Só o tom Que eu acho Que foi um tom Abaixo Até porque não Não dava Porque era mulher Cantando Mas assim A gente manteve toda a intenção Do arranjo original E aí os caras aprovaram Pô pra gente Foi um aleluia Ah eles Eles só aprovam Quando você manda Já o que tem gravado Você tem que mandar Pra ouvir Claro Você não tem que pedir Não Você não faz cartinha Manda não É pra ela Tinha que mandar Pra ouvir Então tem versão Nossa que foi negada Aquela versão que o Cristiano fez Te falei Mas você Não Nós estávamos com o arranjo Pronto Vocês tentaram Sim Não liberou Não liberaram Na época Eu não sei na questão Do Cristiano Como é que foi isso Porque ele não fez muito Nos arranjos iguais Mudou Então não sei Como é que foi Essa questão dele Mas no nosso caso Que a gente fazia igual Tanto que tinha muito cara Rock do rock and roll Que não gostava Do Danê E começou a curtir a gente Eu conheço vários Fala Bicho Eu não gosto do Danê Mas vocês fazem Um negócio diferente Entendeu Porque a gente fazia O negócio em cima Dos caras Do arranjo Da guitarra Dos negócios Então os caras curtiam Então deu muito certo Aí depois veio Check my way Que é a versão do Berlin Depois foi o fim das versões E a gente foi fazendo Estou vendo aqui Qual que é no disco de 2000 Se é amor Não sei Se é amor Não sei Então aí vocês começaram Deu certo no primeiro No segundo tem No terceiro tem No quarto Tinha Estou vendo a discografia aqui Ah O quarto é 2002 Tinha Mas não autorizou Eu lembro Me esqueça Ponto fraco Chamando seu nome Meu Eu já sou Não Esse aí já é o sexto Não Não é 2002 Esse é o sexto Eu estou vendo pelo Spotify Aqui ó Pensa com o coração Começa de baixo Esse aqui foi Aqui ó Foi esse amor não sei Tá certo Tá faltando um CD Ah então tem que pôr no Spotify É o quarto Não tá aí É o quarto Ah mas tá É o seguinte Amor no carro Que é amor no carro Hoje eu não sei O disco não tem amor no carro Hoje eu quero muito te encontrar Ontem eu procurei amor no carro Pra escutar e não achei Esse aí nós fizemos uma versão Que não era muito conhecida Mas era uma versão de fora Mas não autorizaram Aí a gente não gravou Nesse Ah tá Então nesse Amor no carro não tem versão Não teve Não Ok E qual que é o sucesso Do amor no carro Desse disco É o próprio amor no carro Olha pra mim Tire essa dúvida Mano tem que pôr esse disco No Spotify Acabe de uma vez Do pensamento Por que que isso não tá no Spotify Não sei véi Vou brigar Pelo amor de Deus É uma música dessa Tá fora daqui pra gente escutar Aí foi Essa olha pra mim Acho que é Olha pra mim Olha pra mim Dentro dos meus olhos Não me esconda nada Adoro cara É Vamos fazer umas músicas Depois aqui Depois não Vamos trocar durante Durante a entrevista Uma luz azul Você tá precisando O original? É Vocês não estão contando não Espera aí Uma luz azul Tomou Meu peito Outra vez Mas meu coração Lembrou Do que você Me fez Sinto Medo Da paixão De novo Me tocar É isso? Né Com carinho Olhar De solidão O som Do meu olhar Se é amor Se é amor Não sei Se é amor Não sei Se é amor Caramba Caramba Então beleza Vocês entenderam Essa jogada Mudou o mercado Virou uma tendência Vocês fazerem isso E ficaram marcado Com isso aí Marcado Com uma dupla Que fazer a versão E aí você sabe O que aconteceu Hoje o Gustavo Lima Regravou Tem uma geração Que acredita Que ele Que fez a versão Ah mas é porque Não não E não estou me falando mal Não é claro Mas é porque Quando nós tínhamos Essa versão Foi em 98 É Você tem quantos anos? 29 Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 6 Tá aí Entendeu? É porque você estuda Não e eu tenho 29 Agora a galera tem 25 Não sabe E tem gente que não sabe Que aquela versão Que o Gustavo gravou Que na hora de amar É a versão Verdade Acho que é uma música inédita Verdade Não sabe o que é a versão Não e vamos ser sinceros Eu pelo menos Não vou falar O Gustavo fez uma boa versão Demais Ele mantém a essência da música Aquilo que eu estava falando Você vai regravar uma música Você tem que gravar a música Com responsabilidade Mantém a essência da música Não mexe nela É Ao mesmo tempo que eu senti Que além de De manter a essência da música Ele deixou ela com a cara dele Aquele arranjozinho Sim Não ficou ótimo Tanto que deu certo A música Bom Os filhos dele amam essa música Pra criança gostar de música Não é fácil É Criança é verdade Então não preciso falar nada pra você Então a música Ele falou esse dia Que deu um up aí De stream Negocinho Na hora de amar Deu um sucesso bom pra ele também Essa música Com certeza Tem uma galera E é clássico É 98 É uma música É uma música Originalmente clássica No sertanejo Clássica E que agora voltou A fazer sucesso Mas cara Os caras me perguntam Você fica chateado Cara Como é que eu vou ficar chateado Não tem como Eu fico gratificante De saber que isso Foi uma coisa que eu fiz Mas o Camargo E que até hoje Inspirou a geração de cantores Isso E eles trazem isso pra cá Nos tempos de hoje Pra nova geração deles E dá certo de novo Sinal que é bom Foi feito com amor E deu certo É bom Teve mais música Teve mais gente que gravou música nossa aí Ele também canta direto Quando o Gustavo Leão Só vou ter que gravar Toda live ele canta Eduardo Costa Eduardo Costa Quem mais cara Teve mais gente Léo Magalhães O Eduardo Costa Eu entrevistei ele esse dia pra trás E ele gravou na entrevista Uma música da Fátima Leão Você chegou a ver Ele pegou e falou assim Ó tô pensando em gravar essa música Só que na hora Eu nem me liguei Cleide Camargo tinha gravado a música Já sabe a música que eu tô falando Não precisa me dizer Puta Já não sei Não precisa me dizer o que já sei Isso Disse dois mil É forte Ele gosta muito Então assim Ele buscou um lado B do Cleide Camargo Ele curte cara Eu falo com ele Ele fala assim Cleide você Foi minha inspiração Minha playlist é Cleide Camargo Ele conhece todo o lado B da gente Falei que eu sou seu amigo Aquele com um cavalo pra cantar Aquele com um cavalo pra cantar Ele é foda O Gustavo ele tá com um poder Nesse momento Mercantologicamente falando Que ele pegou uma música Vamos chamar de véia E botou ela pra parecer nova Que derruba muita novinha É tipo as coroas Que a gente vai na rua Não é Michelle? Bate muita novinha Aí fala Olha pra câmera Fala pro Gustavo Limas Dá uma dica Eu pedi mais uma Do Cleide Camargo Ô Gustavo Inclusive o Matuza Que é o empresário dele Falou que ele tava com o repertório pronto Ele ia fazer um repertório de clássicos aí Não sei se foi Se saiu Que tinha algumas músicas lá Do Cleide Camargo também Vai ter outras Você pode ter Escreve o que eu tô falando Você vai lançar mais Ah então Então precisa nem dar Não sei não Porque já tá na ponta Olha Cristiano Araújo Nós Eu conheci o Cristiano Araújo Pequeno Moleque E aí depois eu revi Ele já tava já fazendo sucesso Ele falou Cleide Posso te mostrar uma coisa? Falei claro Ele abriu o celular dele Só tinha a música nossa Que massa Ele falou Cara grava uma música comigo Falei grava Que música você quer gravar? Meu ponto fraco Você já gravou Pra lado B Lado B Pergunta De todos os detalhes Sobre a minha vida Me conta Você grava? Falei não Na hora que você quiser Não próximo projeto meu Eu vou Comandar assim Para participar Logo em seguida O acidente aconteceu Deu tendente Mas é uma coisa que marcou O Cristiano Araújo Da onde ele tirar Meu ponto fraco Uma música que nem nem trabalhamos Mas o Cristiano Araújo É em essência né irmão? Essência Essência E ele cresceu ouvindo isso Referência Cresceu ouvindo isso Cristiano Araújo É o Posso dizer que é o exemplo De artista que chegou Pelo orgânico Orgânico Estrela Ali era um showman Ali era o Mike Conge O cara dançava O cara tinha ideia O cara dava ideia Eu acompanhei Ele ia fazer um show No Nordeste E ele me ligou Vem aqui no estúdio Que eu estou ensaiando Um show novo para lá Falei Cara Mas será que ele vai Tocar romântico lá Velho? Isso aqui é maravilhoso Eu adoro isso Seus vizinhos né? É meus vizinhos Mas isso aqui é bom O pior podcast do YouTube É isso aqui Aí cara Ele chegou E Vem aqui no estúdio Fui lá Olha essa cara do cara Ele montou todo o equipamento ali Ele pegou os arranjos Todos dele Ele jogou tudo para o forró Aquela caixinha A sacada do cara Ele falou Não posso ir lá para cima Com um show romântico Tem que ir lá Com o negócio para cima É claro que tinha um momentinho lá Que ele ia pegar o violão E cantar Então velho Ele tinha muita sacada Muita sacada Era um cara muito visionário Um moleque muito visionário E nós temos um outro cara também Que é o Gustavo Gustavo Ele é visionário É um cara inteligentíssimo Um cara que é marqueteiro É Um cara que sabe o que quer O artista que sabe o que quer Ele dá certo Tem a tendência a dar certo É música áudio Mais dispensa comentários Ele e o Cristiano Araújo São os dois fenômenos Para mim Áudio na música Não, com certeza Eu falei Não desmerecendo ninguém A gente tem preferência Claro Todo mundo tem opinião Você acha que o Cleiton É artista Não tem um ser humano normal? Mas o Gustavo E o Cristiano Dois cavados O Cristiano Não tem diferenciado Diferenciado Porque na época O Cristiano estoura É naquela época Que ele foi muito inteligente Ele foi safo Para entender aquilo Digamos que Estados vizinhos Não sabiam o que era Cristiano Araújo Mas aqui em Goiânia O cara estava reinando Cara, impressionante Eu fiquei impressionante Fazendo 30 shows no mês Ele começou a fazer sucesso Com o público Não foi com investimento Não foi com rádio Não foi nada Foi o público mesmo Foi o show do cara da Bom O cara é um showman no palco Então assim Dispensa elogios É Deixa eu ver no molhado Foi uma pena A gente ter perdido ele Não vou nem falar nada Porque Enfim Eu nunca fui no show dele E eu fui no velório Eu moro em Anapos Na época Peguei e falei Peguei minha motinha Que eu tinha Eu falei assim Putz Eu queria tanto ir no show Descara Não meu tempo Se você tivesse conhecido A energia dele Eu vou no velório Eu vou no velório Moleque super simples Do bem demais Cara É um cara super do bem É aquela coisa O artista Quando ele chega Em um auro de sucesso A sua volta Começa a aparecer Pessoas Que ao invés de somar Ao invés de instruir Pelo lado verdadeiro E positivo Destrói O que eu quero dizer com isso Muita gente só fala o sim E acaba te fazendo Te convencendo Que Você só tem que ouvir o sim Você acha que está tudo certo Não é assim cara Se nós artíssimas Artistas tiver a consciência De ter pessoas do lado Que fala a verdade A tendência de você Se perpetuar como sucesso E ficar muito tempo na mídia É grande Agora se você não tem Essas pessoas do lado Que fala assim Está errado Está ruim Não está bom E tem muito Tem muito cara Muito Principalmente no mercado de hoje Sempre teve Sempre teve Desde os anos Mas hoje Todo mundo é artista Em volta do artista Eu já vi artista estourado Que não tem iPhone 12 E o assessor tem um iPhone 12 Você está entendendo É o assessor Que tem 120 mil seguidores No Instagram Impressionante isso aí Impressionante Então assim Mas faz parte Agora cabe ao artista Ter a sabedoria De administrar isso Eu falo com você Por experiência própria Também tive meus mentes Na minha juventude De deslumbre Todo mundo tem isso Até porque eu fui criado sem pai Eu não tive uma presença paterna Para me orientar De uma forma mais dura De uma forma mais hierárquica Eu com 18 anos Eu me via estourado no Brasil Fazendo show pra caramba Ganhando dinheiro Então é claro que eu nunca usei droga Nunca fui de bebê Nunca dei vexame Eu sempre priorizei a nossa carreira Eu sempre cuidava Da nossa marca Então cara A gente é um artista Nós não podemos Se expor De certa forma Tem que ter um cuidado Com a marca Com o que você faz Nós não somos qualquer pessoa Que pode sentar na boteca Cair, beber e ralar Se você fizer isso aí Amanhã Do mesmo jeito Que a sua marca está forte Ela cai A mídia é muito Você falou uma coisa Muito certa Que eu concordo demais Isso aí chama responsabilidade Eu vou trazer aqui Já era pra ter vindo Teve um problema O Camargo E vocês passaram por isso Por isso que você está acabando de falar Principalmente com o Camargo Você não teve lance Não De pensão Polêmica de acidente Com o carro Isso por um acaso Foi uma das coisas Que te instigou A terminar a dupla Primeira vez Não, não foi não Porque você tem Sente de responsabilidade Aí você pensa Poxa, está Está desgastando Ou não Não, não Eu antes do Camargo Eu nunca tivemos uma discussão Bater Jamais O Camargo é um cara Super parceiro É um cara que Me escuta bastante Muito Eu não tenho problema Com ele nesse quesito aí E eu acho Que se você me perguntar hoje É o mais importante de uma parceria A gente tem que confiar um no outro E ele tem 100% de confiança no que eu faço Ele me escuta Eu peço opinião para ele Então a gente tem uma sentença muito boa Não foi isso Na verdade O nosso primeiro termo Que foi em 2005 Foi porque Aquilo que eu falo para você A gente Vem muita gente em volta da gente Vende coisas para a gente Que não existe A gente inocentemente Cego Acredito Eu Eu ia fazer uma Eu ia sair candidato Na verdade Aqui na época em Goiânia 2006 A dupla acaba em 2005 Isso Isso Na verdade sim 2006 E aí eu falei Vou acreditar Vou seguir para esse lado aí Por muita influência Pessoas falando E aí acabei Vendo que não era aquilo mesmo Você ia candidatar a quê? Vereador? Prefeito Prefeito De Goiânia? É Na época o cara que me convidou Era um cara muito forte Como político Então assim Eu acho que eu me iludi com isso um pouco E saí um pouco da casinha Tá ligado? Entendi E é até o que eu falo O Camargo não tem culpa alguma É da nossa termo Eu mesmo Que dei um tempo na dupla mesmo Não tenho vergonha de dizer O que a gente faz A gente tem que assumir Claro Arrepende Arrependo Pudesse voltar e fazer diferente Ah você arrepende? Claro Pudesse voltar e fazer diferente Eu faria Muitas pessoas Você arrepende do que você fez na vida? Depende Eu curti a minha vida No momento de juventude Curti Isso eu não me arrependo Mas curti de forma sadia Sem droga Sem bebida Só balada Amizade Entendeu? Agora Se eu pudesse voltar atrás Desviar algumas coisas Que eu às vezes Posso ter cometido Como erro Eu faria diferente Entendi Sem dúvida Ah legal Você não pode falar Quem foi a pessoa Que te chamou pra política? É ruim falar? Eu não gosto de falar Porque você cita o nome Hoje eu publico Você cita o nome em rede social Tudo hoje é processo Ah eu vou processar Ah mas eu precisei processar Por que não? Eu me processei Porque ele falou Que eu chamei pra política Mas não é possível Muito pra processar Eu evito falar Ótimo Perfeito Essa aqui você lembra Cleitinho? Duvido Qual que é? Nunca mais me lembro Ah amor por corresponder Você já sabe disso? Eu sou fã Tá vendo? O cara estuda É o cara que fala Vamos estudar A gente precisa saber Da vida da gente Vai Vai Muito por corresponder É nesse tom aqui vai Vai correr o fã? Ah tá Vai Nunca mais me deixe Nunca mais me deixe voltar Nesse avião Não quero mais sentir solidão Diga nos meus olhos Não precisa esconder Diz pra mim Diz pra mim Eu amo você Quais foi Quais foi hein? Quais que eu acertei certinho aqui E tu toca a música É claro aí Mas você me falou uma coisa Um tempo atrás Que eu fui tirar dúvida Com você sobre isso E aí você pegou e falou assim Dudu não Não saí candidato a nada Não trabalhei na política Nem nada Mas tem o sonho Cara eu gosto Você sente que tem medo de você Eu gosto de lidar com o povo Eu gosto disso E eu sofro junto com eles Quando eu vejo matéria O cara na saúde morrendo ali Porque não atendeu Uma pessoa ali Passando fome Cara Eu fico indignado com isso Eu não sei se porque Eu venho da família muito simples Eu era morador de bairro aqui em Goiânia Que era invasão Eu cresci numa família muito simples A nossa casa era de chão batido Quanto você morava? Quanto você morava? Na Vila Redenção eu fui criado Vila Redenção Do lado do Flamboião ali Sim Ali era um bairro Na época era considerado Como um bairro pobre Então assim E eu sempre via políticos Passar na porta da casa Da minha avó Oferecendo Falando aquelas coisas e tal E depois o cara sumia Nunca mais voltava Ele falava Ah dona Nair Eu vou trazer o pessoal daqui E tal coisa Eu ganhava e sumia Então eu gosto muito disso Eu já estou sendo Agora recentemente Eu fui de novo Chamado para ser candidato Ainda não aceitei Estou pensando Vai depender muito De quem eu vou Porque assim Eu não tenho essa experiência política Eu tenho a vontade De fazer uma diferença De fazer o que os que estão aí Não fazem Essa é a minha vontade Porque eu estou com 42 anos de idade Não tenho porquê Minha intimidade E desde que eu me entendo Por gente Os mesmos problemas continuam Sai gente Atra gente Não muda nada Mas você não tem medo De você estar se iludindo Eu tenho medo Então É isso que está De achar que você pode Eu ouvi isso de um cara Que é do meio político Cara Mas você não vai conseguir Ok Eu sei que eu não vou conseguir Mudar o mundo Isso é certo Mas cara Pelo menos Dentro da minha Do que eu me propuser Fazer Eu vou fazer Pela minha consciência Se vai mudar ou não O que eu puder fazer Dentro daquilo que De certo Alguém me eleger Ou eu tiver êxito No que eu estou Propondo a fazer Eu vou fazer A minha parte Mudar o Brasil Porque nem o presidente muda O presidente está aí A prova maior disso Ele não consegue mudar Não depende dele Ele sanciona só Mas ele não muda Então Eu tenho essa vontade Ainda estou pensando Não é nada por agora Não vou deixar a música Por isso também A música A música é a minha prioridade Se for uma coisa Não é coisa para 2022 Não Então assim Eu tenho muito projeto Ainda com o Clayton Camargo Eu acho que ainda devo Muito ao meu público Depois do tempo Que a gente ficou parado Foram oito anos Então eu devo ainda Lançar muita coisa Porque assim A gente tem um público nosso Impressionante E eu me sinto ainda em dívida De fazer algo para eles Como conteúdo Músicas Algumas coisas Ainda pretendo fazer Muita coisa Essa pandemia A gente tinha muito projeto Para fazer Tinha mesmo Tinha um DVD Para gravar Um outro DVD novo De inéditas Com participações E aí vem a pandemia Parou tudo A nossa receita Foi parada Já tem dois anos Quase dois anos Vai fazer dois anos agora A gente está sem trabalhar Sem nada Então assim Foi a primeira a parar E a última a voltar Então assim Assim que isso passar E a gente puder fazer Voltar ao trabalho A gente tem muita ideia De projetos Muita coisa Eu imagino Então me responde Por que que Se foi uma vontade sua Sair da dupla Não teve discussão Com o Camargo Nem nada Aí o Camargo Arrumou outra dupla Marcelinho de Lima E Camargo Foi em BH E aí Você arrumou outra dupla Hugo Você fez Clayton e Hugo Isso aqui em Goiânia mesmo É Gravou um CDzinho Isso Gravou um CDzinho Fizemos um show Aqui em Goiânia Regionalmente Você chegou a ouvir alguma coisa desse CD? Eu já ouvi Não vou lembrar Cantar a música agora Mas eu já ouvi É muito bom Não Com certeza Com certeza Nós gravamos uma música Do Leandro Leonardo Me deu um sinal Quando a gente se viu Pela primeira vez Foi tão lindo Composta do Mirozmar Na época era Era meio acústico Só violão Baixa e batera Fizemos um negócio Bem diferenciado E foi muito legal A galera curtiu bastante Mas foi um projetinho Mesmo só pequeno Nada de nacional Não tinha essa pretensão? Não Porque às vezes Pode rolar na cabeça Do pessoal Ah, o Cleito fala Que não teve treta Mas aí ele larga Do Camargo Aí três anos depois Ele tá com a dupla Com outro cara Mas como é que eu ia lá Tirar o Camargo do outro? Tem esse ponto, né? Eu falei Cara, fica tranquilo Vai lá Faz um projeto lá Com o Marcinho O cara canta bem também Era um moleque muito conhecido Lá em BH Deu certo a dupla Eles faziam 20 shows Estava indo muito bem lá E como é que eu vou chegar lá E tirar o cara Peraí Eu quis sair Agora vou desmontar O problema é meu O que eu vou fazer agora É o problema é meu Então assim Teve várias passagens Na minha vida Até a gente voltar de novo Até a gente encontrar E bater um papo É, mas antes de você voltar Teve uma passagem Muito legal na sua vida Eu fiquei solo, né? Hã? Porque eu fiquei solo Quando eu separar a dupla, né? Pela segunda vez Não, 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 não Você quer falar qual agora? Eu quero falar de quando você Depois que você largou do Hugo Você ainda foi trabalhar com o Zezé Ah, tá É verdade Você trabalhou por três anos? Cinco Cinco anos Bicho, vou falar pra você Foi a melhor faculdade da minha vida Você foi ser Pra quem não sabe O Cleiton foi ser beck Trabalhando Como é Para um cantor de frente E ser cantor de trás Não tem essa vaidade Preocupar Ótimo Não tenho Eu posso estar no auge Como posso estar embaixo Pra mim, tanto faz Eu não sou deslumbrado com sucesso E nem ser alvo das atenções Cara, foi o que eu tava falando pra você Que eu vou nos lugares Eu nem falo quem eu sou É verdade Não vou Eu ando normal Como qualquer um Uma vez ele falou assim Ah, Dudu O DVD ficou pronto Vem buscar aqui em casa Só que eu vou sair Vou pro aniversário Você passa aqui na portaria E pega Mas você não fala Que você vai pegar O negócio do Cleiton Não É que o porteiro Eu não conhecia O porteiro não sabe Que ele é o Cleiton O porteiro do prédio Lá que ele mora Sabe o que chama Luciano É O Luciano ali Não tá O povo me pergunta Cleiton Mas e aí Como é que você tá Você fez muito certo Cara Sucesso Sucesso Ele tem um momento O que eu gostei da nossa trajetória Até aqui Foi da história musical Que nós deixamos aí O que me satisfaz De me dar prazer É ver as pessoas Curtir Comentar E tá até hoje E tá até hoje aí E como comenta Cara Tem uma música nossa no YouTube Num canal de alguém Não no nosso Que tem um milhão de visualizações Chamando Ninguém vai te amar tanto assim Uma música lá do B Lá do B Do Randal Do Danimar e do Randal Então são muitas músicas nossas Que tocaram o povo Que eu nunca imaginei Esse dia eu tava vendo O nosso Instagram Uma pessoa marcou Um cego Lá em Alagoas No interior de Alagoas Fazendo um sei o que Num tacho E cantando a música nossa Era Me acertou em cheiro Segundo centro Olha aí Não tá trabalhando Olha aí Então assim Então são várias músicas nossas Que marcou muitas pessoas O nosso sucesso Ele foi nacional Sim Ele não foi regional Sem dúvida A gente chegou a fazer show No Acre Chegamos a fazer show Acabava o ano A gente pegava dezembro Fechava o turnê no Nordeste Maranhão Bahia Cara E era assim Impressionante O ovoroço que era Quando a gente chegava lá A nossa música Chegou nesses lugares Maranhão Bahia Todo o Brasil Quando o Grêmio nos faz A Gina Rabiscada E o Norte de Amar São as três músicas Que nós trabalhamos Que pegou o Brasil De ponta a ponta O resto foi o lado B Que foi tocando Nas intermediações Tem uma coisa Que o pessoal Falou muito Na época Quando descobriu Que você trabalhava com o Zezé É tipo assim Tava no auge Do problema do Zezé É o Cleito Que tá cantando pro Zezé Ah é É o Cleito lá atrás Que tá cantando pro Zezé Mas isso aí são os mimimi As coisas que o povo cria Isso nunca aconteceu O Zezé é um cara que poderia muito bem hoje esconder o problema dele Ele tem uma equipe preparada pra isso Posso ir além? Ele poderia nem cantar se quisesse Mas parar se ele quiser Ele não tem que provar mais nada pra ninguém E essa história aí de que isso é o povo que inventa Porque o nosso time é parecido Aí eu tava lá Mas nada a ver E ele cantava do mesmo jeito que ele tava ali com o problema E uma coisa que me marcou bastante foi o quanto ele ama a música A gente preparava tudo Às vezes ia pro estúdio Ensaiava a banda Fazia CF amanhã Você vai fazer uma dublagem de uma voz Pra não ficar sofrendo tanto Ok e tal A gente preparava tudo lá no outro dia A gente chegava no estúdio Cara, eu vou fazer O cara, ele é macho Ele encara o problema de frente Ele não se deixa bater Ele é um cara que ama a música Porque um artista pra cantar Num palco Arrepiar o tempo todo É que aquilo dá prazer demais pra ele E ele virou pra mim uma vez Ele falou, Cleitinho Eu dou tudo que eu tenho Pela música Se eu nunca, pra mim cantar Se me tirar do palco Eu morro Eu amo cantar Cantar pra mim é muito mais do que eu tenho Então ele é um cara que ama a música E eu aprendi muito com ele Porque ele é um cara que Que me contou um pouco da sua história E engoliu muito sapo Muito sapo E ele é muito sábio Vou te dar um exemplo pra você Um dia eu tava no avião com ele Ele contou uma história pra mim de um maestro Muito famoso na época Ele era compostor Ia nos estúdios lá Que os caras estavam gravando Mostrar a música E ia lá um dia Aí ele chegou um dia no estúdio lá Ele ouviu lá dentro E ele falou assim O Mala do Zezé tá aí fora de novo O maestro É Meu Deus Esse maestro Aí bicho Ele pegou e falou assim Agora olha aqui Abriu um DVD Olha quem tá fazendo meu DVD aqui Esse maestro Meu Deus Não é um gênio Ele poderia falar assim Eu não quero Não quero O cara é um cara sábio Ele falou assim Mas aquilo lá Naquele momento Eu tinha que passar por aquilo Pra chegar onde eu cheguei Ele falou Eu tinha que passar por aquilo Então o cara Ele é tanto gênio Como cantor Compositor Como gente Como ser humano Ele sábio Ele sabe Ele sabe muito Ele é um cara muito abençoado por Deus Os dois Eu gosto Eu sou fã dos dois Sou apaixonado por os dois Mas o Zezé Ele tem uma estrela É Porque ele é mais velho Ele tem mais tempo de estrada É Mas ele sabe muito Beleidar com qualquer situação O Zezé é um cara É É um fenômeno E é mesmo E eu tive o prazer De acompanhar ele Durante cinco anos Pra mim foi uma faculdade Eu nunca vi um cara Vai gostar tanto de música O cara é apaixonado pelo público É preocupado com o que o público Vai gostar A qualidade Bom, você esteve lá com ele Na nossa vez Isso é o que eu ia falar Você pode endossar o que eu tô falando aqui O cara fala de música o tempo todo É isso Ele pega Sei lá Quando ele fala Uma hora e meia Que tá tocando agora Ele me mandou aquela música Muito antes O que você acha? Fala pra mim Que seu música não é uma porrada É Então agora eu te pergunto O cara Por que ele tá preocupado Com o que é porrada O que não é Tá nada Eu acho que ele tá mais que certo Ele tem que cantar mesmo Os quatro cantos Ele não tem que provar mais nada pra ninguém As pessoas tem que respeitar É isso Respeitar Respeita O artista A história Isso Respeita E todo mundo tá sujeito A ter qualquer problema Eu Você A qualquer momento, inclusive Ninguém aqui tá escassa Isso As pessoas esquecem disso Por infelicidade aconteceu isso com ele Devido ao tanto que ele trabalhou nisso Isso Cantou muito Era 30 shows no mês Então assim E sempre tentando levar melhor qualidade Melhor canto Sim Então isso foi em prol de você mesmo Que tá assistindo É Não é isso? De você que é um fã que gosta Não, mas o fã de verdade Valoriza isso Agora quem não é fã Vai criticar Vai jogar pedra Mas cara, a gente tá cagando andando pra isso Muito menos ele Eu acho que Quando ele começou a entrar no Instagram Ele começou a bater Muita gente E agora ele já não tá mais nem aí não Porque ele não precisa Ele não tinha que provar nada pra ninguém Pro João, pro Pedro Ele entendeu Igual a música que ele gravou Deixa o povo falar O povo fala e nóis na morte É verdade Legal, beleza Aí Outra coisa que chamou Chamou muita atenção Na sua história Você não tem nenhum script aqui Não Tá vindo tudo de você Essa cabeça aí Ah, eu te conheço Eu acho que era só grande Você achou que essa cabeça Era só pra cair cabelo? Bicho Mas como é que você pensa Nessa pergunta rápida assim? Não Eu te conheço Você é fera Você é fera Vai lá É assim mesmo Vai Você pegou no sono Antes de mim de novo E eu fiquei olhando filmes na TV Nem falei o que eu fiz Pra você Tá sempre só na sua E a minha mente no ar Te conta todos os meus sonhos e ilusões Esquece que somos dois Corações O dia que eu for embora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade É pra você ver Eu lembrei que agora Que uma vez Tem um cachorro roco aqui atrás É Uma vez Me chamou muito a atenção Uma matéria que saiu na Record sua Vendendo TV por assinatura Muita gente fala isso aí Vendendo Mas não é Eu tinha uma empresa Não, não é Eu tinha uma representação Você era o dono É Isso Era a Net Eu sempre tinha curiosidade Eu achava que era Sky Inclusive eu tô fazendo propaganda aqui Pode? Pode Se vocês quiserem inclusive patrocinar Como é que fala Ô John Como é que fala Quando você tem uma revenda Revenda Como se fosse uma franquia Isso Eu tinha uma empresa Eu tinha funcionários Vendedores Eu não era o vendedor de porta a porta Sim Eu entendi Mas a mídia sensacionalista Intitula a chamada das coisas Tem que ficar mais dramática O que não teria problema nenhum Se você fosse um vendedor O negócio é que não é Pelo amor de Deus Eu seria se fosse o caso Mas eu não era Eu era o dono da empresa Eu percebi pela reportagem Porque na reportagem Eu mostrei no quadro Explicando para os funcionários As metas Esse tipo de coisa E assim A minha pergunta É Você te espirocou nessa época Eu falei Cansei de música Não vou mexer mais com música Eu vou virar um ser humano Como? Não quero ser mais artista Na verdade assim Música não tem como a gente não gostar Eu sempre tinha música comigo Mas eu disse Eu empreendedor Tem que empreendedor Você tem que Criar outras alternativas de vida De rendimento E de certa forma Esse tipo de trabalho Ele é bom De renominação É bom Ganhou um dinheirinho na época Bom demais Aí não mexe mais com isso Meu conheço está aqui Ele mexe com isso Ele está bem de vida por causa disso Por isso que está com essas roupas de marca Nem estou vendo Estou chutando Desculpa um dinheirinho na época Meu amor Que se volta Comigo Desculpa o violão O violeiro Não, foi bom Mas o cantor Não presta Só de tocar as músicas Nem eu lembro Pois é Beleza A gente vai caminando para o final aqui Mas eu não posso Deixar de perguntar algumas coisas Tem dúvida Largou em 2005 Voltou em 2012 Não lembro não Você tem que lembrar Espera aí Eu vou lembrar 2012 não Acho que vocês voltaram em 2013 ou 2014 Uma coisa assim Vocês voltaram Só que largou de novo É Por que? Cara Mas aí já foi uma questão de De escritório Concordância Já são problemas de empresariais Empresariais Estratégia Foi uma estratégia na verdade Entendi De escritório A gente tinha que sair de um negócio E a gente precisava Para sair Tinha que finalizar a dupla Entendi Entendeu? Era uma estratégia de contrato Sei Vou dizer para você Então a gente Encerramos naquele momento ali Mas logo em seguida A gente já voltou Foi Exatamente Aí vocês já voltaram Só que nesse meio tempo Você quase fez uma carreira solo Comecei Você começou Eu estava com o DVD pronto Para acabar Inclusive foi nessa época Não é isso? Foi Ou já estava com o Leandro Camargo Não A gente quando começou a conversar Você não estava com o Camargo Ah não E aí Você Até me falou Que estava para lançar a carreira solo E aí eu falei assim Vou com exclusividade No seu canal Falar da carreira solo Nunca veio É verdade Porque Já voltou para o Leandro Camargo A carreira não aconteceu Então a gente retornamos Através do Emanuel Que é o irmão do Camargo Me chamou lá Conversou A gente entrou Num acordo lá E estamos até hoje E aí agora Nosso contato é vitalício É mesmo Eu falei para o Leandro Camargo Cara Deixa eu falar uma coisa para vocês Que falaram Eu estou cagando Para ter alguém do meu lado Que cante bem ou não Eu quero alguém do meu lado Que seja do bem Sabe cara Que não me traga problema Que concorda comigo Nas coisas que eu achar Que tem que concordar Que seja parceiro Isso o Camargo é Eu aprendi muito mais Com o Camargo Como ser humano De verdade Muito como ser humano Camargo é um cara 10 Um cara de um coração grande Um cara Na dupla aqui Ele é o Paciência Ah é ele que é o Paciência Eu sou o estupim Sou o estupim quente Às vezes eu pensava Que era o contrário Não Eu sou o estupim quente E ele é aquele cara Calma Cleito Vai dar certo Vai dar certo Ele é o cara Que me motiva aqui Entendeu Às vezes eu não acredito No negócio Porque quando eu não acredito Não acredito Eu já fico Ah não vai rolar não Pera vamos tentar Ele é o que é fazer E isso para mim Não tem valor Eu falei para ele Esse dia numa live Que eu falei Cara você Hoje na minha vida Eu aprendi muito Como ser humano Que vale muito mais Do que qualquer tipo de coisa Para mim Profissional ou cantar ou não Para mim não interessa Eu sou feliz com você Estou com você E não abro Muito legal Você falar isso cara Representa muito A mim como ser humano Eu aprendi muito Com ele como ser humano Vou trazer o Camargo aqui Eu Eu espero Eu queria até tocar Esse assunto com ele Que você acabou de falar Para dar essa oportunidade De ele rebater Algumas coisas Que de repente Pode até chatear ele Não Mas ele é muito tranquilo Quanto a isso Então Eu não tenho mais Nenhum de falar nada Será que ele fala? Fala Camargo é muito tranquilo Tomara que ele fala Porque ele tem que falar Ele vai ficar deixando Só o povo falar E assim Eu só acho o seguinte Cara A gente está aí Não é à toa Nós fizemos um trabalho Nós fizemos uma carreira musical Não foi brincando Foi trabalhando Foi fazendo aquilo Com qualidade Com respeito Então assim Não adianta vir um ou outro Querer falar merda Não vai mudar em nada A nossa vida A minha Do Camargo Está tudo certo Eu tendo o seu canal Aqui para falar Que é muito maior Do que qualquer outro Zé Ruelas Está tudo certo Não me põe Nossa nuca de beijão Não, não é verdade O Vete Fala para você Eu sou muito franco O que tem de você Você, Marcão São os caras Que eu sou fã demais Como pessoa Porque se eu não fosse Como pessoa também Eu não Acho que eu não estaria aqui não Só um interesse Não, não Eu não estaria aqui Não me importaria Se o canal tivesse um milhão Se eu não gostar Se o santo não bater Eu não estaria aqui Eu não faço média Sou muito verdadeiro Até porque você não precisa, né? Não, não é nem isso Eu sou verdadeiro Eu sou verdadeiro, cara Eu não sou um cara falso A música tem muito falso Político Se eu tiver que falar Vé, não enrola Não vou fazer Não quero fazer Eu falo na bucha Agora você não Vocês estudam a nossa história Vocês dão oportunidade Para a galera Para um pequeno Até um grande Agora tem uns youtubers Que são tudo babacas Os caras se acham O bambamã E não entendem Bosta em... Desculpa falar o termo Não entende nada Você pode falar o que você quiser Eu que não posso Você não Você respeita, velho Você faz o seu conteúdo Com propriedade Com respeito à história Das pessoas Você não critica Não, eu também critico Eu vou ser sincero Eu também critico Ok, mas você critica De uma forma Com propriedade Da que você está falando Tudo bem, aí sim Propriedade Você estuda aquilo Para você falar Agora tem gente Que nem sabe Da nossa história Nem sabe De onde nós veio Se eu sou o Camargo Se eu sou o... Está falando merda Não sabe Não sabe nem se eu sou o Camargo É, não sabe nem se... Às vezes chama eu de Camargo E o Camargo Cleito Ah, catar coquinho Então... Eu não ligo muito para isso não Como eu falo Deixa eu falar Eu sou tão chato Que eu brigo até com o digital Nossa Nós temos que pagar Vamos impulsionar Para ganhar seguidor Negativo Vão vir organicamente Meu Instagram Ele é orgânico Eu não pago Para negócio de seguidor Quem está lá Que me segue Inclusive até engraçado Fui fazer uma entrevista Na rádio Tupi Uma rádio de São Paulo Fui fazer uma entrevista lá O Camargo não foi Porque teve uma queda De pressão esse dia E aí Eu estou dando entrevista E tal Pessoal Tem uma galera aí fora Para te ver Tirar foto com você Beleza Deve ter um monte de menina aí Cara Quando eu saí Parecia que eu era jogador de futebol Mas tinha homem Na fira Mas tudo com o meu CD na mão Tudo com um CDzinho na mão Que nem eu tenho isso E é impressionante o quanto A gente tem um público masculino Muito forte Que gosta muito da gente E o cara quando gosta Ele gosta de verdade Um homem para gostar É admirar E ir lá Falar assim Sou seu fã É porque tem que gostar Então assim É muito gratificante isso Sinal que a nossa música Ela toca mesmo No coração de homem De mulher E tem gente que fala assim Esse dia um cara falou Meu filho chama Cleiton Por causa de você Que legal Então são coisas que falam Pô valeu a pena É Mas você não conseguiu Você conseguiu Ter alguém que Que chama de Cleiton É fácil Agora se um artista Fazer alguém que chama Mirosmar Aí você tem que ser picudo Depois você quando chega Na fazenda Você bateu Não Mas porque ele falou Ele contou que tem Tem mulher que chega nele E fala Meu filho chama Mirosmar Por causa de você Aí ele mesmo É fatadinho do menino Ele mesmo fala Coitado do menino Que papo bom Você gostou Perguntou tudo o que você queria Eu acho que sim Mas dura que depois que você foi embora Eu falo assim Ah não Eu não perguntei Pensa ainda aí Não Eu acho assim Se ficou alguma coisa pra trás É Deus falando assim Não faz tudo Porque aí ele volta depois Claro Bom prazer Eu espero que sim Independente da nossa amizade Eu venho porque você é maravilhoso O seu público É um público bem seletivo Galera que participa bastante Dá a opinião Que gosta de sertanejo Que gosta de sertanejo Conhece sertanejo Eu vejo a galera falar Discutir com você de tom Discutir com você de um monte de coisa lá Então quero mandar um abraço Pra todos vocês aqui Que acompanham o Dudu Deixar aqui o meu agradecimento Admiração pelo nosso trabalho Você que gosta da gente aí Ou que tá conhecendo agora a gente Isso Fico feliz demais aí E pode acompanhar Que logo logo vai ter mais novidades aí Acho que é isso Eu tô aqui pensando Até nas capas do Cleiton Camargo Deixa depois aí O nosso Instagram Vou deixar passando aqui O seu lá é Cantor Cleiton Celular não Não O seu lá eu falei O seu lá Que negócio é o meu lá O seu Instagram O cantor Cleiton Oficial Cantor Cleiton Oficial O da dupla Cleiton Camargo Oficial E o do Camargo Camargo 6C 6C Você vai chamar o Camargo Vem cá né Já era pra ter vindo Era pra ele ter vindo Primeiro que eu sei Mas tem obra na casa Ele tava com um negócio de obra Na casa dele Mas ele vai vir E eu Rapaz eu quero que o Camargo Fale o que ele nunca falou Mas ele fala Ele é Pra calar a boca Ainda mais se você Colocar uma cabareia aqui Nossa Você vai saber tudo Que você tiver Boa dica Vou pôr uma cabareia aqui Que ele vai contar tudo pra você Cleitinho Tamo junto Muito obrigado Prazer Não preciso falar isso Mas eu preciso registrar Sou seu fã Imagina Te admiro O que você não tem de tamanho Você tem de voz Não tamanho também tem Você fala pros lados Mas eu sou alto Por isso que eu posso falar Entendeu Eu sou muito grande E você também entende Você canta bem demais Já falei pra você O Eduardo Costa tá certo Tem que gravar uma música Eu não falei pro povo ainda não É estranho Tem que gravar Mas ele fala mesmo Eu concordo O Eduardo quer que ele grava uma música Não, ele não quer que eu grava uma música Ele quer que eu grava uma música Com ele Com ele Então pior Então tá esperando o que? Mas nesse projeto meu Eu vou ter que pôr você também Por favor, né? Se você não pôr Você toparia? Vou arrumar essa tração Sua cara aqui Porque eu fui o primeiro Como é que você falou, Kumari? Eu fui o primeiro a curtir É verdade Tem até uma representatividade Pô, dá moral aí pra mim Eu vou desligar a câmera Pra combinar esse projeto aqui agora Gente, obrigado, viu? Dá like aí Se vocês gostaram Comenta Deixa um recadinho pro Cleito O Cleito gosta de ler comentário Eu vejo, vou ver tudo Comenta aí Fala Cleit, te amo Cleito, você tá fofinho Pode deixar aí Eu vou zoar ele agora, hein? Agora papai Não, fofinho não Gordinho Beijo Tamo junto Valeu, Dudu Tchau, gente Agora vamos ver se você tem aquela vozinha dos anos 90 mesmo ainda Vixe Agenda rabiscada em Mi Original? Original Nossa Sim Ó, ó Só não falta já Que esqueceu Quero ver Quero ver Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece Rasga Não se rapisca A divenda Quem esqueceu Não chora Nem rola Pela cama Se ainda Perde o sono Vai É que ainda Me ama Você fez estragar a música Não, foi pronto Chegou no tom, né? Esse é alto Tá louco Vamos lá E aí E aí